Gente, nós vamos conversar agora com o doutor Eloy Roussafa, que é neurocirurgião, sobre um tema muito importante, AVC e a importância dos exames preventivos. Doutor, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribune Independente. Obrigado pelo convido. Você sabe que eu conheço muitas pessoas que tiveram AVC e o que mais as pessoas me falavam, ou que me relataram, é a dificuldade de saber o que se faz exatamente quando você presencia uma pessoa tendo um AVC. Então, eu queria, primeiro, que o senhor explicasse para a nossa audiência o que é exatamente o AVC, aonde que ele ocorre. Poderia ser dessa forma? Boa noite. Claro, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores. Primeiramente, para ficar fácil para o telespectador, eu gostaria de explorar a palavra acidente vascular cerebral. Acidente, como o próprio nome fala, é um evento agudo que acontece de repente, vascular que ocorre dentro de um vaso. Esse acidente pode ser por uma falta de sangue ou por extravasamento do sangue em determinado tecido. E cerebral no tecido cerebral. Então, fica extremamente fácil do telespectador entender aí o que é o acidente vascular cerebral. Aliás, o Tiago estava me falando que tem uma imagem, tem uma ilustração. Deixa eu ver, roda aí para a gente a ilustração. Aí dá para entender um pouquinho, né, doutor? Explica para a gente o que a gente está vendo aí. Exato. Aí vocês estão vendo que tem vasos, né, que saem, todos os vasos saem do coração ou chegam no coração. E eles vão até o tecido cerebral e no tecido cerebral eles vão levar sangue, que são os nutrientes para que esse tecido cerebral funcione da maneira adequada. Certo. E eles trazem os dejetos, etc., as impurezas que são produzidas depois de que o cérebro retira todos os nutrientes que eles precisam e voltam esses nutrientes para o coração. Então, o acidente vascular cerebral, ele ocorre quando falta sangue em determinado território cerebral, né, ou quando esse sangue sai de dentro do vaso cerebral. Ou quando a drenagem venosa, ou seja, o sangue que está saindo do cérebro e voltando para o coração, ele também fica comprometido no seu retorno. Tá. Tá certo? Então, quando ele vaza do vazinho, quando ele sai de dentro. Imagine um cano que está levando água para um determinado lugar e esse cano obstrui, ele fecha o cano. Então, você vai faltar água naquele local. Quando você falta o sangue nesse determinado local, você altera a função daquele tecido cerebral. Entendi. E cada região do tecido cerebral é responsável por uma determinada função. Então, uma região do tecido cerebral, ele é responsável pela movimentação, por trazer a sensibilidade das mãos até o cérebro para ela ser interpretada e se tornar consciente. Tá. Pela capacidade de raciocínio. Tá. Pela coordenação dos movimentos, pela visão, pela ofação. Agora, uma coisa, tem vários tipos de AVC? É isso? Então, os dois principais tipos de AVC são o acidente isquêmico, que é quando falta esse sangue, ou seja, quando o vaso fecha, e o acidente hemorrágico, que é quando o sangue extravasa de dentro desse vaso. Certo. O acidente vascular cerebral isquêmico, ele tem várias causas, né? Uma delas, e a principal, é quando você tem uma placa de gordura na parede do vaso, e em cima dessa placa de gordura, você forma um coágulo, um trombo. Na verdade, o sangue passando por perto dessa placa de gordura, ele sofre, ele lesa essa placa de gordura e forma-se um trombo ali. Ou esse trombo, esse coágulo, ele pode vir de uma outra parte do corpo, mais frequentemente o coração, e fecha esse vaso. Tá. Existe uma outra situação, que é quando essa parede desse vaso nasce fraca, já nasce com uma determinada fraqueza, e o sangue passando por ali, ele acaba entrando na parede do vaso, e forma um trombo naquela região, ou ele rompe a parede desse vaso. Tá, entendi. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre aquela questão inicial que eu coloquei, sobre, por exemplo, os primeiros socorros. O que a gente poderia fazer com uma pessoa que está tendo esse tipo de problema? Muitas pessoas têm o costume de deitar as pessoas, não é verdade? Não sei se isso é bom ou ruim. Daqui a pouquinho o senhor responde. Doutor, olha, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos primeiros socorros, porque, como eu já disse, até a minha mãe, na época, presenciou a irmã dela tendo um AVC. E a gente fica um pouco desesperado na hora, acaba deitando a pessoa. É recomendável que a gente deite a pessoa, doutor? É recomendável que deite, sim, e que se proteja o corpo da pessoa, para que evite a colisão, a queda, e, eventualmente, um acidente mais grave com esse paciente. Por quê? Porque o paciente que tem AVC, ele corre um risco maior de ter um evento de crise convulsiva. E, se ele tiver um evento de crise convulsiva, ele, de fato, pode se machucar. E uma coisa extremamente importante no paciente com acidente vascular cerebral é que não se abaixa a pressão arterial. Então, no momento que se deita, você, de fato, mantém o tecido cerebral mais, possivelmente, mais irrigado do que se você colocar esse paciente em pé ou sentar o paciente. Quer dizer, reduz um pouquinho a... Não tem trabalhos mostrando a efetividade dessa conduta. Mas ajuda. Exato, mas, instintivamente, é uma conduta correta e mais importante é proteger esse paciente, principalmente por conta do risco de crise convulsiva. Ok. Agora, qual é... Agora, a principal coisa que deve ser feita quando o paciente tem um sintoma de AVC, e você vai, depois nós vamos comentar quais são os sintomas... Pode falar, já, pode falar. É chamar o serviço de emergência, o SAMU ou o corpo de bombeiro. E esse paciente deve ser removido imediatamente para um hospital, para um serviço de emergência mais próximo possível. E, de preferência, um serviço de emergência que seja referência em acidente vascular cerebral. Isso, o próprio corpo de bombeiro e o SAMU vão estar treinados, mas tem alguns serviços que são... Se há suspeita de AVC, esse paciente deve ser levado para lá, para que possa ser feita uma terapia de urgência, emergência, que a gente chama de trombólise. Que é a possibilidade da gente dissolver esse trombo que foi formado dentro do vaso e a gente recuperar essa função. Geralmente, quando você tem um serviço de emergência referência em AVC, ele já tem os protocolos direcionados. Então, eles vão aplicar escalas para avaliar qual é a gravidade daquele AVC e, a partir daí, dividir os diferentes pacientes ou estratificar no tratamento mais adequado. Tá. Então, no caso dos sintomas que o senhor estava falando, quais são os sintomas que a gente pode ter, que podem identificar a ocorrência de um AVC? Um deles é a crise convulsiva, como eu já comentei. Então, uma crise convulsiva, a primeira crise convulsiva de início, em uma idade mais avançada, ele levanta a suspeita de AVC. O outro é a fraqueza em um determinado lado do corpo, formigamento ou parestesias, náuseas, vômitos, dor de cabeça repentina. Esses são os principais sintomas de AVC. Perda visual, tá? E, assim, muitas pessoas não dão tanta importância quando tem um episódio, por exemplo, de formigamento em um determinado lado do corpo. Então, isso deve ser, sim, valorizado, esse paciente deve ser levado de imediato para o pronto-socorro. Outro sintoma importante é a dificuldade de fala. Tá. Os AVCs que ocorrem do lado esquerdo, eles geram uma dificuldade de fala, uma fazia, né? Ou um quadro de confusão mental, tá certo? Então, esses são os principais sintomas. Quando um familiar apresentar algum desses sintomas que eu citei, deve ser levado imediatamente ao pronto-socorro. Ok. Doutor Eloy, vamos às perguntas dos telespectadores. Tem muita gente participando, você também pode. 11-950-33-6870. Também você pode participar do nosso programa fazendo perguntas. O Manuel, lá de Maragogipe, na Bahia, está perguntando. O AVC pode ser hereditário, doutor? Então, na verdade, essa pergunta é uma pergunta, como nós falamos que tem vários tipos de AVC, o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico, é importante setorizar isso aí, porque o AVC hemorrágico tem algumas doenças que podem causar o AVC hemorrágico. Dentre elas, o aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral é relacionado a algumas doenças hereditárias, como a síndrome dos rins policísticos, a doença de Marfan e outros fatores de risco ambientais, como hipertensão arterial e o tabagismo. O AVC em jovem, geralmente, é associado mais a fatores hereditários. Ou naquele doente que tem hipercolesterolemia familiar, ou seja, o colesterol dele é alto, porque a família dele tem um histórico de colesterol alto, ou ele tem diabetes, porque alguém na família teve diabetes, ele, na verdade, tem um risco aumentado pelo diabetes e pela hipercolesterolemia familiar. Então, assim, o AVC, na verdade, o termo AVC, ele engloba uma série de doenças, uma série de causas, que devem ser setorizadas para dizer se tem um componente hereditário ou não tem um componente hereditário. Se eu estou dormindo, eu posso ter um AVC? Pode ter um AVC, porque durante o sono, há uma oscilação na pressão arterial, o cérebro continua funcionando durante as diferentes fases do sono e é perfeitamente possível ter um AVC. Aliás, gostaria de frisar em relação a um fator de risco muito importante relacionado ao AVC, que é a apneia do sono. A apneia do sono, que está associada principalmente à obstrução de vias aéreas superiores ou ao quadro de obesidade, ela altera a pressão intratorácica, ela pode levar a um quadro de hipertensão arterial ao longo do tempo e perpetuação da síndrome metabólica. Esse é um indivíduo que não consegue controlar a saciedade, que não consegue emagrecer, ele acaba se tornando hipertenso e isso é um fator de risco também para que ele tenha um AVC no futuro, um acidente vascular. Entendi. Agora vamos à pergunta da Kátia, de Rio Preto. Ela diz assim, Boa noite, Fábio e doutor. A minha mãe teve um AVC e paralisou a parte esquerda dela há três anos e ela ficou três meses acamada. Voltou a andar, mas com muitas limitações. Ela tem muito medo depois do acontecido. Isso é normal, doutor? Ela tem 66 anos, vai poder voltar a andar normalmente? Então, tudo depende do grau de comprometimento que ela teve inicialmente no AVC. Normalmente, na fase mais aguda do AVC ou da falta de sangue no cérebro, a gente compromete uma área mais extensa. Entretanto, existe uma área que a gente chama de área de penumbra, que ela vai retornando à atividade ou à função ao longo do tempo. Então, frequentemente, alguns pacientes que têm um comprometimento importante da movimentação de um dos lados, ao longo do tempo, eles retornam, por mais que seja mais sensivelmente, eles podem retornar essa movimentação de um dos lados. É óbvio que isso depende muito da extensão do AVC que ela teve. Entendi. O que é extremamente importante é que ela faça a reabilitação, a reabilitação adequada e ela faça o tratamento preventivo do AVC, que é ou com anticoagulação ou com antiagregação, a depender da causa do AVC dela e se esse AVC, principalmente, é isquêmico. Estou falando do AVC isquêmico, nesse caso, antiagregação e anticoagulação. Ok. E essa reabilitação envolve também o uso de órteses e fisioterapia frequente, ela tem que fazer uma reabilitação bem intensiva mesmo, para que essa possibilidade de recuperação, ela seja cada vez mais plausível. Efetiva. Tá. Tá certo? Olha, boa noite, Fábio e doutor. Eu posso ter um AVC com que altura de pressão? Sim, quem pergunta é iracema de Guaíba, lá no Rio Grande do Sul. Ela pode ter um AVC com qualquer nível pressórico. Ah, é? Tanto com nível pressórico normal, quanto com nível pressórico elevado. Não existe relação entre a pressão e o AVC? Existe a relação entre a pressão e o AVC. Tá. No entanto, como eu te falei, há diferentes tipos de AVC. Então, por exemplo, se ela tem um problema no coração, uma fibrilação atrial, e ela tem uma pressão já normalizada, ela pode ter um AVC, porque se desprende um trombo do coração e vai para o cérebro. No caso, um jovem, por exemplo, pode ter um AVC se ele tiver uma dissecção, que é aquilo que eu comentei no começo, que é o sangue entrar na parede de um vaso que já não é bem formado desde o nascimento. Se ele faz um movimento brusco com o pescoço. Entendi. Então, assim, ele pode ter um AVC com qualquer nível pressórico. Então, eu não te disse que a hipertensão, de fato, é um fator de risco extremamente importante para o AVC. Mas com qualquer nível pressórico, ela pode ter um AVC. Tá. Falando especificamente da hipertensão arterial, o importante é que ela controle a pressão. Tá. Se ela controlar a pressão, ela vai diminuir a chance tanto de ter um acidente vascular isquêmico, quanto hemorrágico. Porque a hipertensão é uma das principais causas do acidente vascular hemorrágico. Os vasos vão ficando fracos na região mais central do cérebro ao longo do tempo e você pode ter um extravasamento desse sangue dentro, na porção mais central do cérebro. Ok. Boa noite, Fábio e doutor Eloy. A minha mãe fez a troca da válvula aórtica, é isso? Colocando uma válvula biológica. Durante o procedimento, ela teve um AVC e ficou com todo o seu lado esquerdo sem força. A pergunta que eu faço é a seguinte, aos poucos ela foi normalizando, mas fica a dúvida, é possível ela ter novamente outro AVC? Quem pergunta é a Rosana de Porto Alegre. Assim, quando o paciente é submetido à válvula metálica, geralmente ele fica com anticoagulação permanente ao longo de toda a vida. Quando o paciente é submetido à válvula biológica, o risco é maior logo após a cirurgia ser realizada. Ao longo do tempo esse risco diminui, é possível ainda ter, mas esse risco é bem menor e ela tem que seguir as orientações do cardiologista dela em relação à prevenção do AVC. Porque, veja, a cirurgia cardíaca é um fator de risco do acidente vascular cerebral porque o trombo se forma no coração e vai até o cérebro. No entanto, ela pode estar sujeita a ter outras doenças que podem causar o AVC. Então, é importante ela fazer o tratamento preventivo ao longo do tempo. Então, se tem diabetes, controlar. Se tem hipertensão, controlar. Não fumar. Alimentação saudável. Exercícios físicos regulares, se possível. Enfim. Tá. Olha, tem uma pergunta muito interessante. Eu vou complementar a pergunta da telespectadora, tá? Ou do telespectador. Josafá dos Santos, de Fortaleza, no Ceará, pergunta o seguinte. A pessoa que não dorme direito, doutor, não descansa direito o cérebro, a cabeça, pode ter um AVC? E aqui eu vou complementar. Quem sofre muito de estresse, pode ter um AVC? O estresse é um fator de risco também. Mas ele é um fator de risco porque ele começa a gerar outras doenças associadas. Um sono adequado determina a liberação de hormônios adequados durante a noite. O metabolismo do paciente, ele é um metabolismo mais fisiológico. E ele tem muito menos incidência de hipertensão arterial, diabetes, o controle da própria saciedade. Então, como eu comentei no começo aqui, os problemas do sono, apneia do sono, noites mal dormidas, eles podem gerar outras doenças e essas doenças acabam levando esse indivíduo a ter um AVC. Entendi. Olha, eu quero passar os contatos, doutor. O site é www.dr.ru Copia como está aqui, né? No televisor. .com. Não esqueça de bater a sua fotinha aí porque tem esses... É o Y, né? E é .com, não tem BR. E o telefone para informações é 11 São Paulo 3051 2543. 11 São Paulo 3051 2543. Queria agradecer muito a sua presença hoje. Foi tão esclarecedor que eu acho que os telespectadores se sentiram acarinhados um pouquinho. Vão ter menos medo, né? Quando se fala em AVC, é algo assim que dá um pânico nas pessoas. Elas vão ficar mais tranquilas. Obrigado pela sua presença. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite. Um abraço. Obrigado por ter vindo.